Vamos lá. O blog O Eterna tem isso aqui com Sônia, competidora da nossa vizinha cidade de Rio das Lojas. Está aqui com a galera. Sônia, fala aí qual são as perspectivas de vocês para esse campeonato. Quantas pessoas tem na sua equipe e se vai sair, deve ser tão sentindo gostinho de vitória. Com certeza, somos 12 campeões e com certeza subiremos a ponto. Galera, quer falar alguma coisa? A melhor ordem de Rio das Lojas para o nosso técnico que está em Miami, Dona Carmen. É para você. Saúde, Dona Carmen.